Dona Ulisse, a senhora teve um momento muito feliz na sua vida, a senhora foi convidada para estar na igreja, isso foi em 2010, a senhora veio e trouxe o seu filho e muitas coisas aconteceram, fala para nós. Sim, eu fui em 2010, eu comecei e ele estava internado e eu fui buscar por ele e recebi grandes vitórias, grandes vitórias, em muito pouco tempo, no propósito de 52 dias. E daí para cá, então, ele só teve vitórias, conquistas, teve seu carro, ele casou, ele teve sua pastelaria própria. Ela falou que na época ele montou uma cozinha industrial, né? Sim, ele tinha uma mini cozinha industrial na casa dele, ele levantava, fazia os salgados dele, que além da pastelaria ainda que Deus deu para ele, ele vendia salgados, entregava nos comércios. Só que depois, passado alguns meses, passado um bom tempo, ele começou a retroceder. Sim, ele se empolgou com o que Deus estava dando para ele, ele esqueceu de servir o Senhor, né? Então, ele afastou. No que ele afastou, eu também me afastei. E aí as coisas foram só dando errado, dando errado, dando errado. E ele é doente, né? Ele começou a beber, devido o processo de vida dele, que ele estava levando, ele voltou tudo para trás. Ele voltou para trás. Ele voltou a beber tudo de novo. Perdeu os equipamentos? Perdeu, perdeu tudo, porque eu tive que dar em clínica, já não tinha mais nada. Não tinha mais nada para dar. A senhora falou que ao invés da senhora se firmar, a senhora se envolveu com o problema dele, se envolveu com as clínicas, se envolveu com as internações e a senhora também retrocedeu e ambos, ambos caíram. Sim, caiu todo mundo, né? Caiu eu, caiu ele, caiu meu marido que tinha uma oficina de torno, vendemos o torno para pagar clínica, né? Foi um desastre na família, né? Só que agora em 2023, a senhora retornou para a igreja. Fala para nós, dona Ulisse. Retornei, em 2023 eu retornei e ele também e de lá para cá foi só bênção. Nos batizamos, né? Eu e ele. E graças a Deus, olha, se eu pudesse voltar atrás eu não teria tirado meu pezinho jamais. Jamais, jamais, jamais. E ele fala a mesma coisa. Ele está firme na fé, a senhora está firme na fé? Só está feliz com Jesus? Muito feliz, muito. Hoje é um dia muito especial para mim, porque eu estou falando de Jesus. Eu estou falando o que ele fez para mim, né? Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu passei por um, ia passar por um exame, eu até acho bonito eu falar isso, porque eu estava com tanto medo desse exame, que é aquele do tubo. E a hora que eu entrei, eu vim pedir que o pastor orasse comigo, que eu estava com medo, ainda justo no dia do meu aniversário. E Deus me deu uma bênção tão grande que eu entrei lá, parecia que eu estava no céu. E só agradecer, né? Eu passei também por um exame de mamografia, foi uma luta durante quatro meses. Não podia fazer uma mamografia em cima da outra, mas o médico afirmava que eu estava com um nódulozinho e me deixou bem assustada mesmo. E tudo aquilo que estava amarrado, começou a ser desamarrado. Só estava me falando que tinha um benefício que ele tem direito, o filho da senhora, o Marco, e esse benefício saiu essa semana. Sim, nós lutamos com esse benefício durante 17 anos e eram todos negados, todos. aí eu coloquei na mão do Senhor, né? Eu até a palavra veio do altar pra mim. Naquele dia foi pra mim. Ele falou, você não queira fazer na frente do Senhor, se você pôs na mão dele, você larga. Eu falei, então se é pra largar, vai ficar. Quando foi semana passada, eu não esperava. Foi uma surpresa. Dona Eunice, a senhora tem tudo pra conquistar muito e muito mais. Começou um processo de vitória agora e o melhor ainda está por vir. Amém. Esse é só o começo. Graças a Deus. Deus te abençoe. Amém. Amém.